Na linha de sociedade e economia, no PPGS, a gente se preocupa fundamentalmente em analisar do ponto de vista da sociologia os fenômenos econômicos. É muito presente termos temas como inovação, relações entre atores privados e atores públicos. É uma linha nova no PPGS que reúne estudos acerca, por exemplo, da construção social dos mercados. Eu, meus projetos de pesquisa, se concentram fundamentalmente em mercados alimentares. Então, eu estou numa interface entre uma linha que é mais voltada para agricultura e alimentação, sociologia da alimentação e também a sociedade e economia. Meus projetos hoje, eles se concentram, por exemplo, em questões sobre novos tipos de demanda dos consumidores. A gente terminou um projeto de pesquisa recentemente sobre o mercado de alimentos para consumidores veganos em Porto Alegre. Foi um projeto super interessante porque, de modo geral, a gente sabe que a demanda por alimentos veganos tem crescido muito rápido no Brasil. Esse é um público consumidor dentre os que mais crescem. Só que a gente conhece muito pouco do perfil desse público. Então, por exemplo, a gente foi nos restaurantes veganos de Porto Alegre e apenas 16% das pessoas se consideram efetivamente como consumidores veganos. Mas, mais de 50% dessas pessoas não comem carne há mais de um ano. Esse tipo de projeto, ele ajuda tanto a pensar políticas públicas que dizem respeito a mudanças nos hábitos de consumo, mas eles também ajudam o próprio setor privado, nesse caso os restaurantes, a entender quem são os seus consumidores. Esses mesmos consumidores, por exemplo, 95% desses consumidores veganos também são consumidores de produtos orgânicos. Mas todos eles, e aqui até mesmo os restaurantes, dizem que um dos principais problemas é o acesso e o preço dos alimentos orgânicos. Então, como que o setor público, nesse caso, pode contribuir para associar a oferta dos restaurantes com as novas demandas dos consumidores? Um outro projeto que vai um pouco no mesmo sentido são os mercados para produtos locais, os produtos de origem. Cada vez mais os consumidores querem saber não só o que comem, mas de onde vêm. Então, a gente realizou algumas pesquisas sobre o crescimento desse mercado, o que significa um produto de uma origem social, territorial determinada. E, a partir disso, a gente tem dialogado muito fortemente nos últimos anos com o Estado, com vistas a criar regulamentações específicas para, por exemplo, produtos coloniais, produtos artesanais, produtos de determinadas regiões, tentando ajustar novamente as novas práticas de consumo, as novas demandas dos consumidores, com aquilo que é feito pelo Estado, nesse caso, a regulamentação, mas também pelo setor privado, que é a oferta desse tipo de produto.